Oi, meu nome é Vanessa e bom, o filme que eu escolhi foi Escapandre e a Borboleta. É um drama francês, biográfico, baseado no livro autobiográfico do jornalista Jean Dominique Baldin. Bom, esse longa-metragem foi dirigido por um cineasta norte-americano, o Julian Schnabel, e a fotografia é do Janusz Kaminski. É uma produção recente, ele foi feito em 2007, e esse filme recebeu vários prêmios e muitas indicações importantes ao Oscar. Bom, o filme conta a história de um editor de moda da revista L, o Jeandu, que sofre um AVC, tem uma vida normal, ativo, superativo, e daí ele sofre um AVC e adquire uma síndrome rara, chamada síndrome do encarceramento. E ele perde todos os movimentos via fala. E a única coisa que lhe resta é a visão do olho esquerdo, que acaba se tornando o único portal dele de comunicação com o mundo. E a partir daí, o Jeandu passa a viver uma dicotomia, um dilema entre o passado, o presente, entre o seu corpo e a sua mente, que é extremamente ativa, permanece extremamente ativa. E ele se utiliza dos símbolos do escafandro e da borboleta, como metáforas da sua condição. Ele fica totalmente imobilizado na cama de um hospital. E o corpo do Jeandu passa a ser considerado um escafandro mesmo. Que representa a situação de casulo, né? E ele encontra na imaginação e na memória a única maneira de escapar desse escafandro para alcançar a liberdade da borboleta e conseguir escrever um livro, que sempre foi o sonho dele, né? E ele se pega numa situação na qual ele tem que reinventar e ressignificar as suas relações com o mundo e até com ele mesmo. Uma imaginação. Uma imaginação. Uma imaginação. e a memória são os sólidos de invadir os monstros. A memória é a memória. A memória é a memória. A memória é a memória. Bom, talvez pelo fato de ser um pintor integrante do movimento neo-expressionista, o cineasta Julian Schnabel tenha conseguido impregnar o filme com um estilo extremamente ousado e muito poético. Ele optou por uma narrativa coerente, lógica, entretanto não existe uma continuidade, não existe uma sequência linear na montagem do filme. Aí eu acho que tem um quê de experimentação, né? Uma das coisas mais interessantes foi a forma como a câmera foi colocada, se tornando o próprio olho do Jandu. Isso eu achei super bacana, né? Interessante o modo como o Jandu passa a ver, sentir e se relacionar com o mundo. E aí o diretor explora os focos, os enquadramentos, né? Os enquadramentos dos ângulos que não são convencionais, o filme não apresenta ângulos convencionais, né? São bastante distorcidos, pega um ângulo assim de uma parede, né? Porque são vistos sobre uma nova perspectiva, sobre uma perspectiva do Jandu, né? Que é só o olho esquerdo. Então ele vê as coisas meio que só pedaços, né? A câmera mostra só pedaços mesmo dos eventos. Existe um discurso interno muito pessoal, né? Do personagem, que leva a uma intimidade, né? E todos esses fatores vão estreitando e eliminando os limites entre o personagem e o espectador. A trama se passa basicamente dentro de um hospital. Entretanto, a poética fotográfica se encarrega de preencher qualquer necessidade visual. Você está o tempo inteiro imerso em uma poética visual muito grande, né? É um filme muito emocionante e absolutamente reflexivo. Daí, como o Jandu conseguiu escrever um livro com o olho esquerdo? Só assistindo a um filme para saber, ok? Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda por Sônia Ruberti